Acabamos de voltar do restaurante, show de bola hein galera, eu recomendo Dá um show, dá um coro nos restaurantes de Manaus, nas churrascarias principalmente Viemos almoçar aqui na churrascaria Patel Grill, dizem ser a melhor churrascaria daqui de Curitiba E eu vi no Instagram lá que tem vários famosos que vieram pra cá já, então vamos experimentar Eu já tô muito braocado hoje Onde passa mais carne Quer pegar aquela da frente do caixa então, pode ser? Pode ser Acabamos de voltar do restaurante Show de bola hein galera, eu recomendo Dá um show, dá um coro nos restaurantes de Manaus, nas churrascarias principalmente E o rodízio tava na faixa de R$66,00 Enquanto lá em Manaus a gente paga no mínimo uns R$80,00, R$100,00 Dependendo do dia E tinha rodízio de massa, de carne Tinha uma parte muito boa de sushi que deu até pra filmar pra vocês lá Bem apresentável, não é igual de Manaus lá que a gente vê tudo jogado, meio que mal feito né Mas eu recomendo pra vocês Venham aqui no Patel Grill Que é muito show, vale a pena E vou descansar um pouquinho agora e Daqui a pouco partir o aeroporto já Vamos pra Manaus Fábio Dessa vez eu que estou atrasado, o horário do embarque é 17h55 e eu cheguei 17h40, mas segundo o rapaz ali, disse que está tudo tranquilo Então vamos nessa Tio Guarulhos, de Guarulhos, Manaus e de volta para a realidade Obrigado Curitiba, mas eu ainda volto Boa noite Eu acabei de chegar em Guarulhos e eu não achei uma televisão aqui pra saber qual que é o nosso próximo portão de impulso Achei, graças a Deus! Tenho duas horas aqui dentro do aeroporto pra comer e descansar um pouquinho, esperar o próximo voo. Caramba, esse aeroporto é muito grande, parece o de Atlanta, como se fosse um aeroporto de muita conexão, né? Outra coisa, pessoal, quem vier aqui no aeroporto pode crer, porque a comida é muito cara. Caralho. Uma coxinha de frango e um croissant de frango, mais uma água, R$26,90, não é brincadeira não. Espero pelo menos que esteja gostoso, né? Tem que comer depois de quatro horas de voo pra Manaus, mas de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero ver a informação pra isso encontrar no seat possível casa de fl può 보면 saudades em frente de você. Obrigado por voar o gol e gostem da sua luta! Que eu não goste, que eu seja fresco com isso não. Eu só estou reclamando pelo básico, que eles ofereceriam o serviço normal, sem nada mais. E só nesse trecho que está sendo bacana. Eu acho que vai chegar no horário certinho, tudo certinho, se Deus quiser. Então, até Manaus! Obrigado! Obrigado! Eu vou de quem, hein? Não está escrito meu nome? Obrigado!